Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Bem, provavelmente olhando para o jogo que tivemos aqui com a formação do NED, o Interclube mandou e comandou no jogo. Sim, nossa equipa entrou muito forte desde princípio a fim. É muito bom quando temos um, dois, três jogadores, quatro da equipa principal, às vezes menos utilizados, lá vêm reforçar e vieram com esse espírito mesmo de reforço. Reforçaram em todos os sentidos, a nível de qualidade, e isso ajuda sempre uma equipa B. Bem, a equipa tentou baixar no segundo tempo, mas a equipa de fósforo deve ter feito aquela substituição na entrada da Calece? Não, nós fomos obrigados. Há que dar mérito também ao adversário. Fomos obrigados. Nós estávamos em desvantagem. Não, nós estávamos em vantagem no marcador. Eles vieram para cima correto, fizeram o papel deles. Nós tivemos um pouco mais de... Rapidamente, esta vitória veio de cá especialmente para quem? É para o Inter. No final, o Inter ganhamos três pontos. De um jogo em atraso, já temos um jogo daqui a três dias. Agora recuperar bem, pensar no próximo adversário. Professor, muito obrigado e um grande abraço. Obrigado e abraço para vocês. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.